Música Hoje nós vamos construir um aquário bem legal E para a construção desse aquário nós vamos precisar de Retalhos de EVA, tesoura e caneta retroprojetor Agora nós vamos pegar um pouquinho de EVA Cada um vai pegar três pedacinhos de EVA colorido, um de cada vez Música Agora que nós já pegamos os pedacinhos de EVA Eu vou dar a caneta retroprojetor para vocês E vocês vão desenhar vários peixinhos Só que é um peixinho em cada pedacinho do EVA, ok? Vou desenhar o peixinho do jeitinho de vocês Peixinhos bem bonitos para deixar nosso aquário bem legal Música 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 Para fazer o nosso aquário Nós vamos usar a garrafa transparente Porque se for colocar os peixinhos dentro da garrafa verde Vai aparecer o nosso aquário? Vai ficar aparecendo até que a nossa água está suja, né? É Agora vocês vão cortar o peixinho Música 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 Agora que nós já fizemos os nossos peixinhos coloridos, nós vamos precisar de encher a garrafa com água até aqui. Também não precisa encher tudo porque nós vamos colocar os peixinhos lá dentro. E vamos enfeitar o nosso aquário. Vamos colocar umas gotinhas de nanquim para parecer que a nossa água é a água do mar, que está cozinha. Só que em casa vocês podem usar o guache, a alilina, podem colocar purpurina dentro, pedacinhos de canudinhos para enfeitar. No nosso caso nós vamos usar o paetê deles, ok? Então primeiro a alilina vai colocar um pouquinho de nanquim. Olha que legal! Olha, eu vou fechar. E agitar um pouquinho. Refrigerante azul? Não! Brincadeira! Parece que é a cola azul. Olha, vamos enfeitar? Vamos colocar, olha. Parece umas plantinhas que ficam... Parece as conchinhas? É. As plantinhas que ficam lá embaixo. E essa vai queixar. É, o peixe que olha. Será? O que vocês acham? Será que vai descer? Sim. Vai descer. Está descer. Olha. Descer. Olha que efeito legal que deu. Está descer. Agora nós vamos fazer o seguinte. Com o peixinho. Eu vou chamar um por um para colocar o peixinho dentro do nosso quadro. Que bonita. Vou botar um por o peixe. Deixa o peixinho dentro do nosso quadro. e agora aqui ó tá bem a nossa garrafa olha os nossos peixinhos eles só querem andar juntinhos só querem andar juntinhos pelo mar nosso aquário todo mundo junto aí para ficar mais bonito parece parece um carbono isso aí Clara para ficar mais bonito nosso aquário nós vamos enfeitar com durex colorido durex azul mas antes de colocarmos o durex colorido nós vamos usar o transparente primeiro ok aí olha como ficou nossa paro legal legal eles só querem ficar juntinhos dentro do aquário e aí Legenda por Sônia Ruberti